Foram me chamar Eu estou aqui, quem é que é? Foram me chamar Eu estou aqui, quem é que é? Eu vim de lá, eu vim de lá pequenininho Mas eu vim de lá pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente, mas não pude resistir Foi numa roda de samba que juntei-me aos bandas pra me distrair Quando eu voltar a Bahia, terem muito o que contar Ó padrinho, não se sangue Que eu nasci no samba e não posso parar Foram me chamar Eu estou aqui, quem é que é? Foram me chamar Eu estou aqui, quem é que é? Eu vim de lá, eu vim de lá pequenininho Mas eu vim de lá pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente, mas não pude resistir Foi numa roda de samba que juntei-me aos bandas pra me distrair Quando eu voltar a Bahia, terei muito o que contar Ó padrinho, não se sangue Que eu nasci no samba e não posso parar Foram me chamar Eu estou aqui, quem é que é? Foram me chamar Eu estou aqui, quem é que é? Foram me chamar Eu estou aqui, quem é que é? Foram me chamar Eu estou aqui, quem é que é? Foram me chamar Eu estou aqui, quem é que é? Eu estou aqui, quem é? Eu estou aqui, quem é que é?